Um torneamento que vai tomar lugar entre 2 de April e 5 de April 2024, bem-e-dero. A gente vai ter essa quittera de prensa, que a gente vai arrancar a salida em full swing, para encontrar o torneamento de dia em dia em dia em dia, aqui na Bonaire, no Chossie Bookout. Aqui é o beisebol, um coro em Bonaire, onde o coro em Bonaire tem uma ideia, uma ideia de uma ideia que não sai de fim da América, que a gente ama com a minha mãe de ano passado, em 2023. Então, a gente vai ter uma ideia bonita, como a gente vai ter esse trecho na Bonaire, de compras, sobre a gente, e o menino de Bonaire, o talento de Bonaire está um tipo difícil, para não chegar no exterior. Antes, a gente vai ter uma bonita ideia, minha senhora, para ter esse exterior na Bonaire. Assim, é um tipo de meeting de Wolfpack, nossa cinta, nossa sketch, e nossa presente, tanto na Fundação Wege Número Bonaire, e também no governo. E, sem dúvida, a gente vai ter uma ideia, que a Fundação Wege Número Bonaire, a sostenar ideia, uma ideia sempre de uma ideia de um deporte de Bonaire, para nós, então, assim, para nós, para chegar, e dizer, a gente vai ter uma pergunta de prensa. É o schedule para o treinamento e a registração. É muito importante que já foi do Arroba Cocorsal. Ele chega no dia 1 de abril. Ele tem a registração e já se book out. Também é chance para o saco de um português. Ele tem a experiência única que nós nos brindamos do ABC. Segui para o dia 2, ele tem a abertura para cinco horas de tarde. Ele tem a chamada para o Pueblo de Bonero para o dia 12 de abril. Ele tem a abertura para o dia 12 de abril. Ele tem a abertura para o dia 12 de abril. Ele tem a seguir para o dia 3 ou 4 de abril. Dia 5, ele tem a final de três categorias. Ele tem a seguir para um evento que nós temos vontade de chamar. Um pique-nique. Ele tem a oportunidade de ter a última chance. Nós temos amigos e amizade com o que nós estamos fazendo. Nós temos a família. Nós temos a chance para experimentar e sentir conversa. Muito gostoso. Nós gostamos de ver com o dia 12 de abril. Nós temos a presente. Tudo o que nós podemos querer. Nós somos colaboradores. Nós temos uma experiência inolvidável. Nós temos o programa de 3 de abril de abril. Nós temos o programa de 3 de abril. Para a RV, nós temos o programa de 3 de abril. Nós temos el programa de 1. E aí É o programa de 4 de abril.